bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui que fregubu sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal se você não é inscrito eu peço para que você se inscreva se você ainda não curtiu a minha página no facebook eu peço para que você vá lá e curta minha página no facebook lembrando que todos os links aqui para as mídias sociais estarão na descrição deste vídeo twitter vai ser instagram é o facebook o site ea página beleza galera aqui novamente eu vou conseguir aqui fazer o evento individual porque ele conta três alternativas como treinar soldado pesquisa e construção tá eu já consegui alcançar aqui quatro mil pontos e 437 e agora também no evento infernal que conta a construção e pesquisa ou galerinha pesquisa que realmente vai demorar bem mais para me fazer mas cara eu tô bem confiante para pegar essas 400 gemas infelizmente que não tem cartinha de herói né infelizmente não tem aqui mas fazer o que eu tô indo mais pelas 400 gemas aí paciência porque isso porque eu acabei é conseguindo fazer algo tá que no caso aqui é a relação das pesquisas se não me engano acho que tá aqui ó pesquisa aceleração gratuita em 17 minutos então eu consegui tipo cara olha eu tenho muito acelerar de 5 minutos muito acelerar de 3 minutos né vou usar mais 4 aqui e aí beleza porque daí o que acontece cara ganha muito cara ganha muita pontuação muita pontuação mesmo agora preciso de 10 mil pontuação onde é que eu vou conseguir isso né bom vamos aqui agilizar a construção eu tô construindo alguma coisa aqui farpas cofre beleza vamos para o cofre aqui também falta uma hora para o cofre vamos ver que dá para gastar aqui dá para gastar dois desses que vai ver aqui ó mais um desse daqui ó ficou 58 minutos aqui vem vários aqui 3 minutos aqui apenas um minutinho 15 segundos beleza também aí eu já vou aqui né ocupando aqui as outras situações aqui também certo vai ocupar lá ó aqui já vai terminar o prêmio beleza vou conseguir pegar mais mil e aqui vai faltar 10 mil ainda né lá beleza tranquilo na marmota ótimo só evoluo o cofre evoluo a atalaia né aqui a atalaia vamos ver evoluir beleza mais 3 horas beleza vamos voltar para pesquisa aqui a pesquisa tá dando muito muita XP eu tô bufando aqui o recuperador do caçador a pesquisa aqui vai demorar uma hora vamos agilizar 50 minutos eu tenho que acelerar pesquisa aqui eu tenho 6 horas eu tenho 9 horas de acelerador de pesquisa que eu vou guardar para quando precisar de fato para outras pesquisas aí mais radicório aqui eu também tenho mais 6 horas mais 9 horas eu tenho 18 horas para acelerar alguma coisa com a dona aí provavelmente vai ser a questão do meu castelo que eu tô acelerando ali assim que eu tiver interesse eu acho que vou fazer isso mesmo quero eu vou acelerar essa construção acho que vou fazer isso mesmo eu vou dar uma acelerada aqui na construção eu vou meter o louco aqui no castelo preciso da muralha então vou meter o louco nas construções mesmo deixa eu só usar essa comida aqui beleza vou meter o louco aqui na construção né vamos acelerar elas aqui acho que vai ser mais interessante ah eu não tenho a parte da construção é pesquisa mesmo vai ter que ser pesquisa lá mas enfim né eu também tenho louco aqui na construção vou ver o que vai acontecer se eu usar 10 desse vai dar meia hora dá uma empilhada aqui ó vai dar uma hora e 54 mas eu quero ficar com uns 10 aí né eu acho que acho que vai ter que ser aqui mesmo cara deixa eu pensar aqui 3 horas aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 3, 2, 5 horas de acelerar Então dá pra usar 2 de 10 Beleza, acho que dá pra usar um monte, eu acho Falta 1 hora de acelerador Acelera 20 minutos, falta 1 hora, dá pra usar 10 de 10 Esses 2 minutinhos, geralmente eu deixo, porque sempre tem alguém ali Vamos usar a parte que eu pesquisando lá Aqui ó, tem pesquisa de 1 hora e de 30 minutos Conta contato com 40 Vamos usar um desse então, falta 12 minutos Vamos ver se alguém mais ajuda mesmo Olha lá, falta ajuda Aqui eu tenho mais 8 minutos em casa Vamos ver o que vai dar aí Aqui eu já ganhei mais um prêmio da fase 2 Ganhei 6 de VIP Vamos ver aqui ó, dá pra usar esse cara aqui VIP daqui a pouco tá dominado Olha quanto tempo falta pra acabar, falta 16 minutos cara Tem 16 minutos pra apurar aqui Com essa construção Vamos ver ó, falta 1 minutinho Beleza, vai dar tempo Tá tranquilo Vamos nessa, enquanto isso eu dou uma olhada aqui Vamos ver o que tá rolando What the fuck What the fuck Na pesquisa lá, vamos ver Aqui acabou, beleza Provavelmente eu vou ter que ocupar alguma coisa aqui Aqui ó, na questão da vida dos atiradores Vamos mandar alguma coisa pros ataques aqui dos atiradores Fila cheia, falta 20 minutos Nossa louco Faltava 11 Tava metendo 10 aqui então Falta 50 segundos É, beleza Já tá do grátis Fechou É, vamos Estourando aqui pro Se bem que eu tenho um negócio muito recente E eu não vou usar os gemas agora Lá, grátis Fechou, beleza Pego o prêmio né, óbvio Vamos ver como é que tá aqui o inferno É, realmente ó, faltou Falta 17 mil, cara 17 mil é só pra central Ai 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 hein É Eu vou ter que evoluir muralha, sério Evolua a oficina, cara Ah, tá aqui Mas eu acho que ainda não consigo evoluir ele direto aqui Vamos ver Muralha, vamos evoluir a muralha antes então Evoluir Ah, mas precisa evoluir Pra evoluir muralha precisa evoluir a oficina Pra evoluir a oficina precisa, ó 3 horas de novo Aqui eu vou ter que tacar ele pau mesmo, cara Sem dó Aqui vai faltar 3 horas Vou ter que meter o louco aqui então Deixa eu ver, deixa eu ver É, vou ter que usar aqui Um desse Um, dois minutos Um desse Vai pra uma hora e seis minutos Um 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 Faltando dois minutinhos, vamos ver se o pessoal ajuda, vou focar nas construções, eu já luto a central, a central já dá ponto pra caramba, eu já fecho esse evento, faltando dez minutos pra fechar o evento aqui, é two nine, two nine, que eu ganho mais um de três horas, eu estou fazendo isso por uns quatrocentos aqui, mas enfim né, e é só pra fazer o evento, fechar aqui, tem um break journey, é uma coisa que não agrega muito né, mas como eu tenho bastante aceleradores né, então vamos gastar aí ó, beleza, construção filé, ganha XP também, o interposto vai ficar pra depois ó, aqui ó, promoção já foi, aí o que que era aqui agora, eu vou ler aqui, não dá, muralha level 10, beleza, nossa, cinco horas de muralha, rapaz, foda hein, tá difícil, tá difícil, tá, cinco horas é uma hora que eu faço, tem que meter uns loucos aqui né, nesse esquema de cinco horas aqui né, eu acho que vai dar meio que ruim cara, vai dar duas horas e vinte, vou usar dez desse sim, uma hora que eu faço, vai dar ruim, sobrou uma hora ainda, que graça tá aqui em baixo, hum, vai um rusher, deixa eu ver aqui, expensar, expensar, não tem de meia hora aqui, querido, tem de meia hora aqui, 6 horas em baixo, 1 mil 5 horas, foda aqui, gaste, e uns relativos para dividir, isso que eles ajudaram alguma coisa agora, vamos lá, vamos lá, faltam 16 mil ainda, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, essa aqui é as pessoas. Eu não tô usando mais essa herói. Não é que eu precise, né? Vamos ver, construindo, falta um pouquinho só. Deixa eu ficar de grátis. Um minuto. Eu tenho um minuto, eu vou resolver. Ah, eu tenho bastante. Aqui, cara, eu acho que isso daqui vai demorar, hein? Meus amigos, vai demorar, hein? Isso aqui vai demorar. Olha lá, grátis. Olha, 13 horas, cara. Meu Deus. Isso daqui vai tudo meus recursos lá, hein? Eu acho que não vai ser uma boa ideia, mas vamos ver se completou. É, faltou 15 mil ainda, cara. É, não vai dar, galera. Infelizmente, pensei que ia dar aqui, ó. Que daí eu vou ter que evoluir. Mas vai faltar. Infelizmente, vai faltar. Que daí eu dei 13 horas, eu ia já adiantar aqui, ó. Não adianta eu comprar, né? Enfim. Vamos usar aqui. Vamos usar esse cara aqui. Vai usar aqui, ó. Duas. Sobrou uma hora ainda. Peraí uma hora e trinta. Ah, vai dar sim. Lá, uma hora e trinta. Só que acabou tudo no meu acelerador, né? 22 minutos. Os caras estão ajudando a me fazer o quê? Deu boa ainda, galera. Lá, que maravilha, hein? Aceleração gratuita, não tem 1 minuto. 17 segundos. Vamos ver. 15. Beleza. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Demorou um pouquinho. Mas tá aí. O castelo vai ficar pronto, hein? Um segundo. Olha lá. Aê. Castelo. Com tudo. Com sucesso. Um monte de dinheirama. Não vi direito ali o que aconteceu. Ué. Construção. Ué, cara. Não entendi. Por que que não subiu mais pontos? Só subiu aquilo de pontos? Cara, torrei tudo. Eu devia ter feito na pesquisa mesmo, hein? Ixi. Deu ruim mesmo. Bom, paciência, né? Já que deu ruim, fazer o quê? Já vou botar outra construção aqui, ó. Vai ficar level 10. E deixar. Vamos fugir pra pesquisa lá. E ver o que eu posso fazer aqui nas pesquisas. Nada. Tipo assim. Lá, ó. Grátis. Cara. É, fiquei meio decepcionado. Porque faltou 13 mil ainda. Não consegui atingir meu objetivo. Da outra vez eu fiz aquilo, cara. O Pokémon é uma beleza, cara. Sério. Ficou sensacional. Economia. Tá tudo agilizado aqui. Colete de pedra. Ajuda. Ah, agora já que eu gastei, né? Vamos meter bronca aqui. Na pesquisa. Há 12 minutos. Seguindo. 10. 2 minutinhos. Deve ter um pouco. E aqui deu ruim. Vamos fazer o quê? Colete. 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 Nenhuma pesquisa. Cara. Fiquei decepcionado. Pensei que ia dar boa. Deu ruim, né? Olha o quê? Acontece. Vou agilizar aqui as pesquisas. Tempo. 3 horas e corte. 2 minutos. Colete. 2 minutos. Vamos. Colocar. Colocar. 10 minutos. Próxima pesquisa. 1 minutinho. É, grátis. Próxima pesquisa. Aqui tá full. Bom, galera. O vídeo era esse. Infelizmente, deu ruim aqui. Eu não imaginei que poderia realmente dar ruim. Tá. Eu pensei que ia dar. Ia ser fácil de fazer isso daqui. Sério mesmo. Mas. Fazer o quê, né? Infelizmente, o jogo ali, acho que deu uma trollada. Lá falta 8 mil ainda, cara. Nossa. Sério, eu acho que o jogo deu uma trollagem aqui. Mas, fazer o quê, cara? Acontece. Bom, aqui eu já acelerei tudo. Vamos ver aqui se tem os atiradores aqui. Vou botar aqui... Tô metendo um louco mesmo... Vamos lá... Outro boots... Tem linha de 30 minutos aqui... Puxa, não gosto... A ideia seria meia hora... Faço um monstro aqui, acho que acabou tudo... Olha... Manobras rápidas... Cinquenta e dez minutos... Quatro milhotinhos... Faltou ainda sete mil pontos... Nossa, que droga... Tá aqui de cavalaria que eu vou precisar mesmo... Um minuto... É, já era... Sessenta segundos... Sessenta segundos... Um minuto... 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 Eu nem sei se está contando, ele está contando essa porra, 4 mil pontos, puta que pariu! Acaba! Acaba! Puta merda, falta ouro, falta ouro! Bota a comida! Esqueça, 2 minutinhos! Nossa, tem mais um de 3 horas! 14 minutos! 1 minuto e 7 segundos! Olha lá, 2 mil, cara! Ixi, que mania! Acabou bem na hora! Ah, que merda, hein! Sério, acabou bem na hora! Não tem mais de uma hora, não tem mais nada! Acabou a ser tudo! Estudou a atividade! Acabou, já era! Faltou ouro nessa porra! Meu Deus, cara! 20 segundos! Ah, já era, velho! Faltou uma hora, cara! Ah, mas não dá tempo! 30 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Não deu, galera! Que decepção! Ai, 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 cara! Tentei, 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 hein! Não deu! Deu ruim, deu ruim! Mas foi bom, cara! Eu upei bastante coisa! Eu vou poder usar tudo no próximo... No próximo ataque lá e tal! Que eu já tô quase full de um monte de coisa mesmo! Não me estresse! Não me estresse! Foi divertido! Mas fazer o que, né? Tentei! Deu falha! Tem que ser algo que rodasse pro dia anterior e tivesse pronto! Ai, ó! Peguei bastante XP, ó! Porque eu acho que se não fosse esses eventos, cara! Muito provavelmente eu não iria gastar tudo aquilo lá, sabe? Porque eu mesmo assim não gasto! Se não tiver nada assim... Né? Mas acho que foi divertido! Vinte e sete mil! Que ela é boa! Boa! Tem que deixar aquelas pesquisas de vinte e quatro horas ali que dão bastante pontos, cara! Aí sim! Aí sim! Vamos ver aí futuramente o futuro das nossas reservas! Bom que eu consegui pegar o bagulho do VIP! Bem de buenas! Eu vou upar um VIP! Acho que eu vou gastar uns cento e cinquenta aqui, ó! Só pra upar o VIPzinho aqui, ó! Beleza! Muito bom! Próximo VIP aí, ó! De oito mil vai pra vinte mil, mano! Nossa! São doze mil pontos esse VIP! Meu Deus do céu! Isso é louco! Bom que agora eu posso autocompletar essas portas aí, essas missão aqui! Tem missão aqui, mano! Opa! Tem missão do Guild aí, ó! Ó! Posso fazer isso daqui, ó! Dá um K mais ou menos! Não é lá grandes coisas, mas fazer o quê, né? É o que tem pra hoje! É o que tem pra hoje! Aí, ó! Já upei dois level, ó! Esse vídeo aí, ó! Level 37, cara! Meus heróis agradecem! Ó! Level máximo do herói, ó! Level 37! Poder mais 35k! Pontos de talento! Então, cara! Show de bola! Vou poder abrir mais um território aí, daqui a pouco! No próximo vídeo! Não percam! Tentei aqui! Deu ruim! Não dá nada, tá! Não se preocupe! Tinha que gastar mesmo! E acho que é isso! Certo! Então! Até o próximo vídeo! E... Falou-se! Ah! Eu já consegui bastante ataque do artilharia aqui! Pá! Aqui é tudo simples, né? Da agora em diante! Que triste!